E na cidade de Inhapim, a polícia civil após recebimento de informações anônimas sobre um esconderijo de drogas apreendeu 40 tabletes de substância análoga maconha e materiais utilizados na embalagem de entorpecentes. Tudo estava enterrado em um loteamento. Os investigadores foram ao local e encontraram os materiais dentro de sacola de plástico. A equipe policial percebeu a vegetação seca por cima da terra para dificultar a localização dos materiais. Até o momento, não houve nenhuma prisão.